A Marcha para o Senhor Jesus de Campo Bom A Marcha para o Senhor Jesus de Campo Bom tem um único objetivo, uma única proposta, que é exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré na nossa cidade. Essa marcha está preparada de tal forma que a concentração dela inicia a partir das 14 horas, ali na rua São Luís, ao lado da Unimed, na descida da Avenida Brasil, subindo para Campo Bom, na descida da Lomba, do lado direito, já vão estar concentrados, três trio elétricos, com bandas ministrando louvores e animando ali o povo de Deus. A partir das 15 horas inicia a nossa caminhada, a nossa marcha, então, pela Avenida Brasil, em direção ao Largo Irmãos Véter, com esses três trio elétricos na rua, com as bandas, com muita alegria, muita felicidade, transmitindo a presença do Senhor Jesus a toda a população. E, chegando lá no Largo Irmãos Véter, então, nós teremos a presença do pastor Cris Duran ministrando a palavra do Senhor e louvando e adorando ao Senhor Jesus.